Aqui no palco o acordeu em vocal de Gilmar Gonçalves, violão em vocal de Douglas Taborta, contrabaixo de Alexandre Gonçalves, na bateria Rafael Marques. E para interpretar pedidos de bugio para os aplausos virtual de vocês, Jair Gonçalves. Música Peço atenção minha gente, pra que eu possa opinar? Sou nativo destes pagos, há tempos quero falar. Ronco nos matos da serra, do planalte da campanha, Mas tão cortando minhas falas, minhas perdidas e ganhas. Mas tão cortando minhas falas, minhas perdidas e ganhas. Sou bujo, eu sou debochado, mas não sou burro e nem sou par. Se não me querem nos bailes, me deixem roncar no mato. Ronco dos baixos da gaita e fandangos por aí. Ronco na goela dos velhos, do jovem e dos guris. Em festival Ronco forte, ganho a pausa e peço o bis. Em festival Ronco forte, ganho a pausa e peço o bis. Não me querem nas bailantas, meu ronco me faz tremer. Só me resta marcar passo, nos bailes de CTG. Pra expor este canto, vou cantar por onde eu ande. Tentando honrar este título, ser o ritmo que abrange. O verde, o amarelo e o vermelho, nas cores do Rio Grande. O verde, o amarelo e o vermelho, nas cores do Rio Grande. Vou continuar roncando Nos pagos por onde eu passo, se não mato sou arteiro. Na dança firmo o compasso, e quem achar que é mentira. Venha pra queda do braço, e quem achar que é mentira. Venha pra queda do braço, nos galhos faço proeza. Pra quem estiver ao meu lado, e na dança dou o ritmo. Represento nosso estado, com a bandeira do Rio Grande. No meu lenço colorado, com a bandeira do Rio Grande. No meu lenço colorado, não me querem nas bailantas. Meu ronco me faz tremer. Só me resta marcar passo, nos bailes de CTG. É pra expor este canto, vou cantar por onde eu ande. Tentando honrar este título, ser o ritmo que abrange. O verde, o amarelo e o vermelho, nas cores do Rio Grande. O verde, o amarelo e o vermelho, nas cores do Rio Grande. O verde, o amarelo e o vermelho, nas cores do Rio Grande. Em dois tempos, inclusive, Domingos Tormes foi feliz na letra. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, ouvintes. Realmente, pra nós, é uma alegria poder subir a esse palco, deste festival consagrado, já no Rio Grande do Sul. E poder defender esse tema, a letra do Domingos Tormes. Agradecer a ele pelo convite. E agradecer a todos os amigos que, durante o dia, nos mandaram mensagem, apoiando a nossa apresentação. E, mais uma vez, defender um ritmo autêntico dos bailes, que a gente gostaria muito que ele ficasse sempre presente na nossa cultura, por ser um ritmo autêntico do Rio Grande do Sul. Quem dera, quem sabe o único, de verdade. Com certeza, muito agradecido. No palco, Maria Benítez, Liliana Cardoso, a quinta concorrente da noite. Obrigada.